Sábado do Alerta, no Estilos Clube! Sábado, dia 10 de março, o Estilos Clube e o Vilma apresentam! Pela primeira vez! Pela primeira vez e com exclusividade! Forró Alerta e Cristian Baião! Forró Alerta e Cristian Baião! E mais, a participação dele, Genival, o rei dos áudios! E o Genival dizia... A putaria, loto de... sei de quem! A putaria nessa merda! Vão caçar o que fazer? Vão caçar uma lavagem de roupa! Vem mais ver, manda eu saindo agora! E no tritinho da sacerdade, hoje é bom! É sábado, dia 10 de março! Forró Alerta! Fazendo um show exclusivo pra galera forrozeira no Estilos Clube! Tá tudo afirmado! Realização Vilma! Apoio! Mil sem cedês! E seu rodas! Marmitex, meu tempero! Churrascaria e pizzaria imperial grill! Lava chato no capricho! De coco, água de coco! Estilos Clube, Vilma! Aqui o show é garantido!